Para Ronaldinho, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Eu não tenho facilidade para rir, meus dentões aqui, eu ganhei para frente. Foi como jogar com o Michael Jordan. A culpa acabou caindo em cima dele. Não foi só o fato de perder uma coma. Eu poderia ter perdido meu filho num problema muito sério. O que eu não sabia era que ia piorar muito ainda nos próximos anos. Adivinhando que ali era o fim, o final da linha. É o final da linha. É, nação, está aí então o trailer, né, de dois, na verdade de um, né, de um dos dois filmes, documentários, enfim, que sairá aí nos próximos meses a respeito, de forma direta ou indireta, do Ronaldo. Esse, você pode até ver aqui em matéria do tempo, né, basicamente fala aí sobre o documentário, que vai falar da vida, né, do Ronaldo. Sobretudo, eles vão focar bastante naquele momento, né, fatídico da lesão que ele sofre quando jogava na Inter de Milão e tinha-se toda aquela expectativa pelo Ronaldo na Copa do Mundo de 2002 e ali acaba virando grande drama. Mas, enfim, o decorrer da história, todo mundo sabe, a volta é por cima que ele deu, a resiliência que ele demonstrou e conseguiu nos ajudar a conquistar aí o Hexa, né. Aliás, o Penta, né, o quinto título da Copa do Mundo em 2002. Agora sim estamos fumando o Hexa. E o outro filme que logo, logo vai sair, Nação Celeste, é a respeito do Cruzeiro, onde ele também, né, está aí relacionado de forma direta, porque é um documentário que vai traçar a trajetória do Cruzeiro desde o seu centenário, né, em 2021, mas também vai trazer, vai contar um pouquinho mais ali dos bastidores da aquisição do Ronaldo no final deste ano de 2021 e essa trajetória linda, esse início, né, do Ronaldo como dono do Cruzeiro em 2022. Matéria do O Tempo, quem quiser aí saber um pouco mais de detalhes, depois dá uma procurada, mas já adianto para vocês que não tem data ainda, tá, de lançamento. Só o trailer que saiu deste primeiro filme, o segundo sequer saiu, mas vale lembrar que já está em produção, tanto é que naquele jogo contra o Grêmio, o Pedro Zolano, né, estava com um gravador já justamente para esse documentário barra filme que vai sair aí dentro dos próximos meses. Esse do Cruzeiro já tem nenhuma expectativa, né, que sai em janeiro, justamente mês do aniversário do clube. Fechado, nação! E se chegou até aqui, deixa o like, ajuda demais o canal, se inscreva, até a próxima, fiquem com Deus, eu fui e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí